Olá pessoal, meu nome é Darley, estamos aqui hoje, a mercadoria que eu recebi, fazer um unbox. Desculpe o barulho, moro em apartamento, apartamento terra, tenho os vizinhos aqui e não tem como, eu faço o vídeo com barulho ou não consigo fazer o vídeo. Essa mercadoria que chegou é lá do Bonsai House, do seu Nakamura e vamos ver, dá para ver, super bem embalado, a planta amarrada aqui atrás, muito bem embalado. Vou botar em uma caixinha de isopor, bacana, então a embalagem está ótima, não demorou muito para chegar, veio bem rápido, o frete valor justo, aquele frete dos correios que te arrebenta na caixa da vez chutada, veio um valor bem justo. Desculpe a música ruim aí, mas eu não tenho como controlar a música ruim que o vizinho ou eu pelo menos não gosto dessas músicas, mas gosto de cada um. Então vou lá. Chegou a planta, rapaz, ainda veio brinde, ainda veio brinde, eu comprei só a planta e veio brinde. A planta é muito bem presa, muito bem protegida, é um cambuí, muito bem protegida. Veio até com frutinha. Espera aí, está amarrada aqui em cima ainda. Está aqui, pessoal. Como eu falo, faço vídeo sem pretensão, é um vídeo para aprendizado meu. O vaso já é um vaso simples, já estava incluso, não devo colocar ela nesse vaso aqui, tá? Vou aumentar esse furo de drenagem desse vaso para aproveitar com outra planta. Veio muito bem embalada, planta completamente saudável. Tem uma cicatriz aqui, aonde esse galho eu vou deixar para abrir um galho de fundo. Difurcações muito boas. Esse aqui também vou fazer um patamar aqui. Espero que se adapte aqui em casa com a pouca luz, tá? Como eu falei com o seu Luiz Lacamura e ele falou que o cambuí se comporta como uma jabuticaba. Então a jabuticaba aqui são bem, tá? Até frutifica. Espero que o cambuí frutifique. Mandou três quilos de substrato de brinde. Não paguei por isso aqui, ó. Está 15 reais aqui, mas eu não paguei. Paguei só pela planta. Não é a primeira planta que eu compro com o seu Luiz Lacamura. E assim, das que eu vejo na internet, o melhor custo-benefício, tá? O melhor preço, o mais justo, é lá da Bonsai House. E não fazendo propaganda da Bonsai House, não conheço o Luiz Lacamura pessoalmente. Mas tirando os outros sites de Bonsai, é um dos mais justos. Já comprei planta lá que veio com problema? Comprei. Veio uma que veio com problema. Só descobri depois de três meses, quando eu deixei que me matar e fui transplantar, que foi uma seriça. Que veio com a raiz podre e perdi ela. Mas acontece assim, não tinha nem como ele saber. E a raiz fica por baixo, não tinha como ele saber. Então pessoal, essa aqui é a cambuí. Muito bonito, gostei muito. Acho que é uma das plantas mais bonitas que eu vou ter aqui na minha coleção. E vai ficar muito mais bonita agora. Sofreu um pouquinho, vou tirar essas galhas secas. E no final do vídeo, eu faço um trânsito e senta nela. E mostro depois como ficou de tirar alguns galinhas. Não vou fazer muita coisa nela não. Vou só botar num vaso maior para ela poder se aclimatar melhor, né? Crescer mais um pouquinho, tá bom? Um grande abraço. Se você gostou do vídeo, curte. Deixe seu like. E recomenda, tá bom? Um grande abraço aí para vocês. Tchau com Deus. Então aqui pessoal, 360 no Cambuí. Árvore muito bonitinha, muito boa compra, preço muito, muito justo. Depois eu faço um vídeo para o vaso que eu vou botar e como é que está esse nebari. Se gostou, deixa aquele like aí e segue a gente para se ativar e fazer mais vídeos.